Quando eu fico assim Sem fazer nada de morrer Só dá você aqui no pensamento Olho o telefone e penso Não, não é besteira Eu tô sozinho aqui no apartamento E o tanto que eu te quero Não acredito Às vezes acho que não é normal Esse nosso lance é tão bonito Não pode nunca ter esse final Quem sabe vê junto, então quem sabe canta Vamos embora, vamos embora Quando você me quiser Não diga Meu coração não mudou E se um dia não mudou Que a saudade chegou É só você me chamar E pensar em mim Eu já tô Eu vivo tentando disfarçado E até meu sorriso É só pra mostrar Uma felicidade que em mim não existe No rosto um sorriso Mas o coração triste Sonha com sua voz Me chama Eu já estou Dizendo 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 Meu bem Eu estou te esperando Quando você me quiser Dá um sinal Dá um sinal Que eu te amo Liga pra mim se quiser Meu coração Meu coração não mudou E se um dia não mudou E se um dia não mudou Que a saudade chegou É só você me chamar E pensar em mim Eu já tô Afim de você 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 Que eu já tô